É chegado aquele momento de DNA Se liga aí Brasília Nós estamos de frente para ele, mano Nós não podemos perder a oportunidade de dizer tudo o que nós temos que dizer, certo? Ontem, dia do índio Os índios tudo sendo exterminado nessa porra desse país e ninguém fala nada, inclusive aqui, certo? Eu colei no santuário dos pajé, não vi na internet, ninguém me falou Eu vi várias etnias sendo mortas e os caras chorando sem apoio de governo, sem apoio de polícia, sem apoio de ninguém Que porra de justiça é essa, chapa? Certo? Igual eles, é vários pelo Brasil Vamos que vamos aí, rapa Levanta seu dedo do meio, Brasília Levanta seu dedo do meio, Brasília Foda-se vocês, foda-se vocês, foda-se vocês, foda-se vocês, foda-se com as leis Fala de Deus e age como Satanás Uma lei Quem pode menos, chora mais Corre do gás e luta, morre, enquanto o sangue escorre É nosso sangue nobre, que a pele cobre, que o mundo corre, dias melhores, sem lobby E aí, pequenina não chore, bebê cancerígena, aplaude prédio em cemitério indígena Ao chuítes ou gueto, índio ou preto, mesmo jeito, exterminou Reportagem de um tempo mau, se compreendeu Alphaville com invasão, exterminou Eu grito como sul-cyz, o cis do Brasil Que frente e baixo, igual machado de Assis Ainda vivemos como nossos pais, eles são Ae! Levanta seu dedo do meio, Brasília Foda-se vocês, foda-se com as leis A cunha negra, resucita outra vez, ae! A nota meu recado, vou roubar Foda-se vocês, foda-se vocês, foda-se vocês, foda-se vocês, foda-se vocês, foda-se O rap é seu dedo na vida É só um pensamento Forte no orçamento Nosso sofrimento Fortes e lamento Fortes que se mentou De gente em nosso tempo vista como lixo Soterrado num desabamento em favela Que esse maringuella é o Contra porcos e castelo Colocou no tanque com braços para pelo Porque a justiça dele só vai em cima De quem usa chinelo é vítima A questão de farda é legítima Barracos no chão enquanto chove Meus heróis Também não iam trofei doce de violência Sobe contornos de quem dita a decência Homem de farda são maus Era do caos Viu como rao Engatilha e plau Caniceiro ganha prêmio Na terra onde beber Respira gás, lacrimo ou genio Vai! Foda-se você! 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 Renan Zaman E o veliciano! Todos os ladrão cocupam aquela casa ali Ura! O que é chifu? Té certo, mano! É suor do povo brasileiro chapa É sangue do trabalhador, mano! Vou nascer Aham! Vou nascer E a negra ressuscitou outra vez Vou nascer Vou nascer Por quê? É na frente Na venda o primo se confia É nóis Tchau, tchau.